Eu não tenho ninguém, ninguém me ajuda, ninguém me apoia, se eu apanhar eu apanho sozinho, sei lá, acho que eu sou um palhaço triste. Eu não tenho ninguém, 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 eu não tenho mas 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 não mas mas não mas 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 O que é isso? 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 Por favor. P aixòi, eu forgot a hora de ir a ver. O que é isso? Nos entros no mundo. Gêisus, Chris. Ok, então. Essas duas boas dores. E um, estáe dizendo O que você está dizendo? Talk, 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 talk. Então o outro diz, Você está falando comigo? Ok. O que você está falando, mano? E Daniels, oi, green, maniaca. Green maniaca. De aqui. Maniaca? Não, não. Não, não, esse cara. Orange. Sorry... Yellow. A Maria Maria lenda. Mira a Coca. Nemaca... Ele me sofreu. Ele me sofreu. Ele está ven. No, não, não. Ele me sofreu. Ele me sofreu. De me sofreu. Você escutou, você é o topo É isso Agora nós estamos felizes Veja a chute, torre, man die, veja Man is alive Interessante Mas por que você está olhando para isso? Você não tem um x-ballo. Niga, você é uma boa boa, mano. Jesus Christ. O Game Pass, o primeiro mês, você faz um novo accountante. I'm right! F*** você! Eu fui right. Deixa eu ver, você é dubbado, então... No, você é errado. Ei, program some brain cells. Eu vou ver. Eu vou ver agora. Eu vou ver agora. Broncos. O Heiré. Tchau.